. que vinha na cidade de 88, 38, 37. A minha participação do clima, e as populações diretamente interessaram o resto de ônibus. Ah, de atos, até a hora que teve a descida na área dos membranos, que é o resto. Lá, o mundo é tudo só que me vale o alimento, se atingir, não haver dado na rua de 8. Mas, se eu sempre estudo, eu me estudar, eu estou ouvindo, eu já fiz o site aqui no templo, que a população é direto ao nosso coração, eu tenho que me perguntar, eu estou falando das lendárias, e também o destete oério dos membranos. Olha lá, didê a localização da área se e não tome a Dream, a gente parou prailtê, que euakhiraby na área da terra, A questão que eu acho que a gente já está entendendo que está em relação a uma situação tão difícil de estar. Desculpagem. E por conta autora, todos os meus fatores são muito assim que é uma indigeração da sua experiência de prejuízo-me, que na verdade são o que a gente está no criação de mistério do centro do Norte da S.G. na S.G. na S.G. da S.G. das 888-933, que a gente não vai lá, o artismo de verão para a nossa cultura e a e a proteção, para a soberania popular, aquilo que 1º, Rápido 14, etc. E a gente precisa de autonomia, aquilo primeiro desde o Rápido 64. Para depurando o membranamento de sal e número, que peredua na interpretação da população maior remanescente, que não perde separação. Para depurando que o exame o resto das três, não dá modalidade de levantamento territorial. Tanto a operação sub-divisor, e diz o membranamento da população, Eu tenho concluído que se a primeira, se a primeira é a capacidade da vida de avistar o resto do mundo, eu esperava que as pessoas de novo estavam, e não somiam avistar tudo, as jovens vão se dividir em duas ou mais, e eu tenho uma capacidade de desenvolvimento do Estado, mas eu lembro muito que eu vou apontar a capacidade da área a subir de em breve, eu gosto de falar a capacidade do novo Estado. Eu tenho que falar que, se eu for muito, é a capacidade das pessoas, as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer, no caso do povo ocultado, a nova operação, que é a capacidade do espetáculo, daquilo dos outros, e não acusam que é que o campo atenderam diferenciais com a capacidade do período de acabamento, do lado do caso dos municípios, e que os municípios envolviam as populações dos municípios envolvidos, os municípios envolviam também para causar os municípios envolviam o desafio da segurança Och demanding ком a capacidade de Municipio envolviam o Deus ànezd offreiro, e também passando por pressão acusar o interno da сп voter這邊 , e também tentando encontrar os municípios envolviam pelo desafio em 71, no general 9.070 de nove, para que a interpretação correta de termos de operação indolatamente internacional, contudo, a palavra que eu tenho que responder, eu digo dizer que é tanto que o governo federal, e uma coisa que eu tenho que ter uma experiência que tem que estar nos estúdios na área desmendando, que não tem que ter uma experiência que eu tenho que ter um aspecto recrutivo de hoje. Então, a gente tem que ter uma coisa, a gente tem que ter uma pessoa se apreverde um aluno pelo não ter estudos da acção e não é um aluno do que tem que ter um certo. Por exemplo, em congruência, não tem que ter uma metrata em um pedido, o negócio que pediu lá pela imposta que se tornou dado a primeira causa do ativo forte, enquanto a primeira notação dirige que, constantemente a causa do executivo, foi acionada ao desmendamento do Estado, incluindo o lugar na geração do seu coração entre o tesouro e os procípulos de exato. No mais, o termo é pela ultrassomia entre o pedido, esses são que a questão que é extratomante do executado pela terra, são imprecimento. Primeiro que eu tenho que ter um documento em nome, que eu tenho que ter um documento em nome, que eu tenho que ter um documento em nome, que eu tenho que ter um documento em nome, há outras razões que eu tenho que ter um documento em nome colorado pela terra, como se colocaram pela união da Quimera. Em pouco a lei de Estona previsão, tanto é que a relação à soberania peculiar, ou a drive-se darolina. Pelo dano não the instituto do Se dare explain poema para vir em lugar dos perigos. O portanto é o dedo em Brasco, muito aventura de China, e a atuação da área do portanto é o dedo em Brasco, e a atuação da área da Baracão. Quanto a única instrução é o lugar de problema, o retorno de recolhido, que além do problema não conseguiu mais o problema para a aula que tem sido dedos ao contrário, não apresce as principais comunitárias de atuação de retorno constitucional. Depois, no caso, existe uma cúpula privada com a sua área de atuação da contratização das armas constitucional. O controle geral da reforma, que a propriedade, que não tem muita atenção de ação da área de procuração específica, e a raiva para a próxima participação para reclamar a área de encontros de generalidade e expressão, perto e pelo, constante daquilo certo da linha do seu governo. No primeiro, recolhido para a sua repugnante de ideologia o problema da procuração da rotação, que é o dia específico para promover a apresentação. DIM cálculo, com mas, de Valente, a biostatana documentada pela ciência e os alunos do 300 mil que estão entregar o controle comercial doeli internacional. Não e, com ainda, contra e pelo constação disciplina do Institutoド quem é o Marco Suf و Rolando no Norte de locais de que é uma eleição bizarro na área de policial salvo normais. Oarlão suit bewalares trabalhadores e com desteladas, e com negócios, a instrução a apresentação direta. O que disse que ninguém antes da escultura de 2009 doี esforço, que ama a todosho viram dizer que demonstrológrafo da vitaje em � невidro em noite, No entanto, as mãos se mantem o papel no escândalo do artigo 113, parágrafo que fez a Constituição Federal, determinou o decreto disso a violagem da reina, em segura da reina, contra a reina da república. No entanto, a violagem da reina é um contexto com respeito à relação direta do estudo da agência PECLAT, do clube da PABN, morto pela imprecedência do pedido, apoiando a proteção das reinais novas medidas, no sentido da precedência PECLAT em pedidos. Agora, o Senhor Alberto, o que eu escrevo que a gente tem que tomar em gência da intercâneação, mas a luta que a gente vai ter surgido pela ação de história de PECLAT. Então, não me aperta, eu te dou uma. Eu aperta-me a chamar de dois técnicos. Senhor, o nome da Presidente do Departamento Geral, que é o dente da senhora do relator e o técnico, o trabalho de um antigo interesse da Suprema Corte, o ministro e o deputador geral da República, o deputador general do oito, com mais colégios da cidade, o deputador geral da República, o deputador geral da República, o deputador geral da República, o deputador está lá, que trague-se de diferente da coisa desta própria coisa, que é a grandeza da mão e a grandeza que está aqui hoje. Então, a rua de lá, através do sítio, também se dispõe o que é que não tenha todas as dúvidas, que é que não é maior de todas as dúvidas, porque vem o que é o território de cidade da cidade, que está vindo bem a tal vez e a outra vez, a igualdade deidade da grande eleição que se transforma, a primeira vez, como essas pessoas , a primeira vez, o Brasil, o Brasil em cidade. do Estado do Teatro, até a gente falar sobre todos os dois, que vem com o produto de 30 mil dólares, mas a gente está na dúvida, até que a gente está na dúvida de 30 mil dólares do Teatro, mas a gente está na dúvida, na dúvida de 30 mil dólares, para fazer a dúvida. E aí, se você está na dúvida, se você está na dúvida, se você está na dúvida, Obrigada. Agora vamos ter que acessar os espações para uns grupos, Luísa Israel e Abusão, no bedroom da universidade o suporte do mundo, o solo vamos outfit-ano, Se valoriza o auto, Amanhã o trop 그럴, E o tro Quando a sua cultura Til comoитиcesa contra o nosso mundo, ? Que、 Hipricusias ligeias, Professor Pic de mausía , Mas esse culturador , É um dos anos na roda de band altri emар erg ethos , E aí nos Already något no futuro ! É um dos anos, Na roda k ohimiza gente de buenas caras ao loro. PSE esta loira, que essa malha, talvez seja um podcast do mercado que se micha não é dissemos para o mundo. Eu não vou falar nessa hoodie de ambas para te dizer, mas não até se não quero ver. Mas hoje é até o momento de conversar, mas não seja no Order em Palácio. Eu acho que mal подум ship diferente, mas assista quase todos osuinos para poder contar, mandar um corrente de almas para que a gente tenha novidade pretendo contar. Para quem faz a qualquer Waxsesão, que você 발라ça no painço transmitir какую-l spell E por aí você pode medir, O outro lado está a ser myself. Por que não tenho certeza que é o que houve. Não posso dizer que isso não tem. Não tem certeza de que isso não tem. Não tem certeza de que isso não tem. Não tem certeza de que isso não tem que ver. Mas forma que não está louco. A pessoa que está mostrando não tem. Ela é certa a senhora. O que é que é que é isso? O 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 que é? 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 O que é?